Porquê que os discípulos disseram essas palavras, mande-os embora? Porque eles acreditavam que o que tinha de ser realizado, já tinha sido realizado, acabou, não tinha mais nada. E olha um detalhe importante, o maior milagre ainda estava por vir. Repita isso comigo por favor, fracasso ontem, mais forte, fracasso ontem, sucesso hoje, vamos lá. Isaías 43, versículo 18, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado, na NVT diz assim, esqueçam tudo isso, nada, não é nada comparado ao que vou fazer. Eu confesso a você, que essa é uma das passagens da Bíblia, que mais me impactam, que mais me motivam, que mais me levantam. Porque o contexto desse texto, não se refere a dor ou sofrimento, mas sim aos grandes feitos do Senhor. Nessa oportunidade em si, o Senhor fala a respeito da grande vitória, que o povo de Israel alcançou, em cima de Faraó e de todos os egípcios. Aqui o Senhor fala, sobre como uma grande passagem foi aberta, e os inimigos foram vencidos de uma vez por todas. Aqui o Senhor anunciou algo, repita comigo por favor, maior e melhor. Porque aqui Ele está dizendo, vocês se lembram dos grandes feitos, das coisas incríveis que eu realizei lá atrás? Esqueçam tudo, não é nada em comparação com aquilo que eu ainda irei realizar. O Senhor não tinha uma glória passada para aquele povo, mas sim algo novo para aquele momento. Normalmente por conta das dores, humilhações e vergonhas do presente, o ser humano tem uma grande tendência, a buscar glórias do passado, como muitas vezes um refúgio emocional. Você pode reparar, que tem pessoas que podem se passar dois, três, cinco, dez anos, e quando você encontra ela, ela fala das mesmas conquistas do passado, são os mesmos assuntos, mais ou menos assim, quando eu encontro, os conhecidos do meu pai, os mais antigos. Ei Juninho, você lembra quando as coisas estavam acontecendo lá? Tudo aquilo que a gente viveu? Pô cara, bons tempos! O que o Senhor tem para o seu povo, não são glórias passadas. A glória do Senhor, se renova em todas as ocasiões e épocas. A cada nova fase, o Senhor tem uma nova glória. Ele não tem vitórias passadas, Ele tem vitórias no presente, Ele tem vitórias no futuro. Por isso, todo início de ano, nós começamos fazendo a mesma declaração. Esse será o melhor ano da minha história de vida. Esse será o melhor ano da minha história de vida. Este é o ano em que eu serei levantado de uma forma extraordinária. Este é o ano em que o Senhor vai me surpreender. Este é o ano em que as coisas finalmente vão dar certo. O melhor momento da sua vida, não ficou no passado. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso para ela. O melhor momento da sua vida, não ficou no passado. Ele ainda está por vir. Coloca a mão na sua cabeça. E declare isso sobre si e sobre toda a sua família. Repita isso comigo por favor. O meu Deus tem algo maior e melhor para mim, para a minha família e para tudo aquilo que te pertence. Ele tem algo maior e melhor. Eu acho incrível quando nós chegamos em um determinado momento, vivemos experiências. Por exemplo, quando você fecha o contrato da tua vida. E aí vem aquele pensamento. Caramba, difícil eu fechar algo maior agora, hein? Agora ficou difícil receber uma comissão maior. E aí vem o Senhor e anuncia. Lembra daquilo que eu fiz lá atrás? Querido, esquece. Aquilo lá ficou pequeno. Aquilo ficou baixo. Esquece. Porque eu anuncio algo novo. Algo inédito para você. Mateus 14, versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. A pergunta que eu te faço é, até onde você está disposto a ir para encontrar com Jesus? Aqui nós vemos uma multidão que não importava qual era a distância. Não importava qual era o lugar. Eles estavam decididos a encontrar o Senhor. Entenda que se você não tiver muito ânimo, se você não tiver muita ambição, se você não tiver muita força dentro de si, dependendo do lugar que você precisar ir, Quando você para para analisar, você começa a cogitar. É melhor eu ficar aqui no lugar onde eu me encontro hoje. Deus é bondoso. Ele é misericordioso. A Bíblia descreve que o próprio Deus sabe dar presentes como poucos. Mas terão momentos que você só vai conseguir encontrá-lo no deserto. Um lugar quente, um lugar seco, mas aquele povo estava disposto a ignorar tudo isso. E quer ver como, por mais simples que seja, ao mesmo tempo é profundo? Quem já deixou de fazer algo por conta de um calor extremo, levanta as mãos por favor. Dependendo da época do ano, quando o Rio Preto é tomada por aquele calor, e aí você está debaixo do ar-condicionado, né? E aí você precisa sair. Quando você pisa fora da tua casa, da tua empresa, o chão está tão quente, tão quente, tão quente, que você pisa e faz assim. Aí você trabalha para fazer tudo depressa. Você trabalha para fazer tudo rapidamente, porque você quer voltar para o lugar confortável. Esse povo saiu com objetivo, com destino. Eles sabiam qual era o destino deles. Eles não tinham hora para voltar. Mas esse era um preço que eles estavam dispostos a pagar, para não voltar para casa da mesma forma. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. A Bíblia não dá esse detalhe. Mas eu entendo que muitos daqueles enfermos, quando eles foram, acredito que muitos foram sozinhos. Eles foram, eles saíram de casa enfermos, quando eles voltaram para casa, voltaram curados, restaurados. E aí imagine a reação de quem ficou em casa. Caramba, o que aconteceu? Você foi para o deserto e voltou dessa forma? Que incrível! Em alguns casos, pode até ter batido, talvez, um arrependimento. Se alguém deixou de ir, por conta do calor, por conta da distância, deixou de participar de um mover espiritual, e quando ficou sabendo do que tinha acontecido, quando acompanhou a distância, caramba, eu devia ter estado lá. E sabe qual que é uma das coisas mais incríveis? Quem já passou pela experiência? De projetar algo? Você tinha que ir até um determinado lugar? E você não encontrou o que você precisava? Ou talvez o lugar estava fechado? Se você estava com alguém, possivelmente, a tua expressão para essa pessoa foi, perdemos a viagem. Repita comigo por favor. Com Deus, a viagem nunca será perdida. Mesmo que você não receba aquilo que você deseja agora, vamos colocar dessa forma. O pedido já foi anotado. O Senhor não se esquece dos seus clamores? Ele não se esquece dos seus jejuns? Eu me lembro, na semana passada, eu e meu pai precisávamos ir até um determinado lugar? E esse lugar, desde quando nós conhecemos aquele lugar, o lugar abre todo o Santo Sábado. Mas a gente não ia lá no Sábado. Nesse final de semana, a gente decidiu, vamos no Sábado. Quando nós chegamos lá, fechado. É aquele sentimento de frustração? É aquele sentimento de decepção? Mas com Deus, não importa. Nunca se permita ser roubado pelo pensamento. Não tenho porquê eu ir tantas vezes na igreja. Eu perdi esse jejum. Foi à toa. Não virou absolutamente nada. Muito pelo contrário. Está produzindo resultados que talvez nem você imagine. Talvez nem você sonhe. Quem já teve aquele pensamento em que você esperou juntar tudo de uma determinada coisa para entregar tudo de uma vez só? Eu imagino que em muitos momentos o Senhor pode trabalhar dessa forma, como um pai. Eu esperei você dar cada resposta certa e está aqui. Estou mudando a tua história. Estou curando o teu destino. Estou transformando os seus resultados. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto. Vamos juntos, repete comigo. E já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Quando o tempo vai passando, quando vai se tornando tarde demais, nós temos uma grande tendência a acreditar que acabou. Porquê que os discípulos disseram essas palavras? Mande-os embora. Porque eles acreditavam que o que tinha de ser realizado, já tinha sido realizado. Acabou. Não tinha mais nada. E olha um detalhe importante. O maior milagre ainda estava por vir. Tinha muito mais para aquele dia. Eu vejo pessoas, nessa época do ano, setembro, outubro, já começando a desejar o 2025, o ano seguinte. Porque na cabeça de muitos, o que tinha de acontecer, já aconteceu. O que tinha de dar certo, já deu certo. Não tem nada novo. Quando na verdade, na grande maioria das vezes, nós vamos estar muito enganados. Porque a melhor parte ainda está por vir. O milagre maior ainda vai acontecer. Aqueles discípulos acreditaram que tinha acabado, mas o Senhor tinha uma glória nova. Quem mandou aqueles homens embora, quem queria mandar aqueles homens embora? As pessoas mais próximas. Você pode estar próximo, comendo do mesmo alimento. Você pode estar bebendo do mesmo espírito. Você pode estar nos mesmos lugares em que o Senhor está. E continuar alimentando pensamentos errados. Alimentando o pensamento de que a empresa deu o que tinha que dar, não tem mais o que sair dela. Esse casamento deu o que tinha que dar, já não tem mais o que sair dele. Esse ano já deu o que tinha que dar, já não tem mais nada para viver ou desfrutar dentro daquele ano. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso para ela. Deus tem mais para você. Não vá embora. Permaneça nele. E ele vai te honrar. Respondeu Jesus. Eles não precisam ir. Dêem-lhes, vocês, algo para comer. Gente, eu já meditei nessa passagem. Tantas e tantas vezes. E eu nunca caí a ficha desse ponto que eu vou citar. Eles não precisam ir. O que eu entendo que o Senhor estava falando para eles, é o seguinte. O que eles precisam. Eles não precisam ir para outro lugar para receber. Eu tenho para dar para eles o que eles precisam. Aquilo que é uma necessidade. O que precisa ser suprido. Eu tenho para dar. Não mande-os embora. Você não precisa, como por exemplo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Doze anos procurando médicos atrás de médicos. Médicos atrás de médicos. Ela não precisava de mais um médico. Ela não precisava de mais um diagnóstico negativo. Ela não precisava de mais uma bateria de exames. Ela não precisava de mais um pouco de medicamento. Ela precisava do favor do Senhor. Eu me recordo de no ano retrasado. Eu atendei um rapaz. Que ele tinha, não me recordo se era um imóvel. Ou um terreno. E conforme esse rapaz, ele foi passando os dados. As informações deste lugar. O lugar era muito bem localizado. Estou olhando para o senhor. Porque o senhor é corretor. Pelo valor que ele passou. Pelo meu baixo conhecimento imobiliário. Eu entendi que o valor estava muito bom. Abaixo do normal. As medidas eram extraordinárias. Fazia três, quatro anos que ele tentava vender. E não conseguia vender. E aí eu só não me recordo. Se a informação que ele passou para mim. É que ele colocou nas mãos de trinta e quatro. Ou sessenta e quatro corretores. E ninguém deu conta de vender. Vamos no número menor. Trinta e quatro. Ele precisava de mais um corretor. O que ele precisava. O senhor tinha para oferecer. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Repita isso comigo por favor. Todos comeram. De novo. Todos comeram. Mais uma vez. Todos comeram. O que o senhor tinha naquele final. Era para todos. Conforme muitos vão comendo de alguns milagres. E nós não. Nós temos uma tendência a nos pegar pensando. Que talvez algo era para aquele casal. Mas não é para mim. Algo era para aquela família. Mas talvez não para a minha. Aquele tipo de resultado financeiro. É para aquela pessoa. Mas para mim não. Quando na verdade o senhor. Tanto em Romanos 2. Atos 10. Todas essas passagens. Falam que o senhor. Não faz acepção de pessoas. O que ele tinha. Era para todos. Todos comeram do milagre. Todos viveram sobrenatural. Todos foram satisfeitos. Todos foram honrados. Naquele momento. Todos foram abençoados. Então o que o senhor tem. É para mim. É para você. É para todos nós. Pega na mão dessa pessoa do seu lado. E fala para ela assim. Você não vai ficar de fora. O que ele tem. É para todos. É para todos nós. E sabe uma coisa. Que você tem que tomar muito cuidado. Com o isolamento. Por que o isolamento? Algumas coisas acontecerem. Na vida de algumas pessoas. E não nas nossas. Muitas vezes. Nos colocando em uma posição. Em que nós nos sentimos. Constrangidos. Nós vamos nos sentindo mal. De certa forma. Nós vamos nos sentindo. Não merecedores. E aí. O que vai acontecendo. Com algumas pessoas. Elas vão se isolando. Vão se afastando do senhor. Vão se afastando da igreja. E o grande mal disso. É que. Se a Bíblia diz. Que o diabo. Ele anda. Por aí. Bramando como um leão. Buscando a quem possa devorar. Quem aqui já assistiu o Discovery Channel? Vocês já viram um leão caçando? Normalmente ele vai na presa que está. Separada do bando. Ou ele força a separação. Isolado você se torna mais fraco. Isolado você se torna um alvo fácil. Isolado. Você começa a cair nas ciladas da mente. Porque você está isolado. Mas a tua mente não para. E aí a tua mente começa a pregar peças em você. Ela começa a te enganar. Ela começa a criar algumas opiniões. Ela começa a criar alguns pensamentos. Que não são reais. Você vai recuando. Vai recuando. Vai recuando. Vai recuando. Na medida do possível. Porque o nosso alcance de certa forma é limitado. Quando nós percebemos que pessoas vão se afastando. Nós nos aproximamos. Ligações são feitas. Mensagens são enviadas. Muitas vezes nós abordamos na igreja. E quando nós falamos. Caramba, você está tão distante. O que está acontecendo? Faz tempo que eu não vejo. O que muitos podem tratar. Vou colocar dessa forma. Como talvez uma encheção de saco. É puro amor, cuidado, zelo e carinho. Porque nós conhecemos o resultado do isolamento. O isolamento é muito perigoso. A Bíblia fala. É melhor serem dois do que um. Dois nós somos mais fortes. Dois nós lutamos de uma forma diferente. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios. De pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens. Sem contar mulheres e crianças. Esse sem dúvida alguma. É um dos milagres mais impressionantes. De toda a Bíblia para mim. Porque todos foram satisfeitos de uma só vez. Quando o enfermo era curado. Ele era curado um de cada vez. Vinha o enfermo e ele era curado. Vinha outro enfermo e ele era curado. Aqui o Senhor fez o milagre. Que atingiu a todos. Um milagre maior aconteceu. Uma glória maior foi revelada. Na hora que parecia que tudo tinha sido. Literalmente terminado. Encerrado. O Senhor ainda tinha algo muito maior. E quem pensou. Que sairia de mãos vazias. Naquele dia. Não terminou aquele dia do mesmo jeito. Isso é incrível para mim. Muito incrível. Muito esperançoso. Me traz muita alegria. Juízes 20. Nós temos alguns versículos. Mas eu não vou me prender tanto a eles. Porque eu quero orar com vocês. Mas vamos lá. O Levita. Marido da mulher assassinada. Disse. Minha concubina e eu chegamos para passar a noite em Jibeá. Cidade da tribo de Benjamim. Naquela noite. Alguns dos líderes da cidade. Cercaram a casa com a intenção. De me matar. E violentaram minha concubina. Até ela morrer. Sabe. Quando você vai ao cinema. E tem filmes que dizem assim. Somente para maiores de 18 anos. Essa é uma das ocasiões. Talvez mais pesadas. Descritas pela palavra do Senhor. Foi muito agressivo o que aconteceu. Você sabe o que é uma pessoa errada. Está no lugar errado. Aí uma pessoa que não deveria ter tido a conduta errada. Teve a conduta errada. Tentaram matar um. Não conseguiram. Foram lá pegar a mulher do cara. Tiveram relações. Violentaram ela. Até ela morrer. Catástrofe. Esse é o contexto dessa passagem. Algo terrível aconteceu. Entreguem os homens perversos de Jibiá. Para que os executemos. E eliminemos esse mal de Israel. Mas o povo da tribo de Benjamim. Repita comigo por favor. Não deu ouvidos. Tem questões. Que elas poderiam ter sido resolvidas. De uma forma mais simples. De uma forma mais rápida. De uma forma mais objetiva. Mas quando o orgulho. A teimosia. Falam mais alto. O que poderia ter sido resolvido. Talvez com uma simples conversa. Com uma simples entrega. Acaba se tornando uma bola de neve. Muito maior. Do que precisaria ser. Esse povo. Eles ficaram indignados. Porque quando aquela mulher. Foi violentada. E ela morreu. O seu marido cortou ela. Em doze partes. E enviou um pedaço. Para cada um dos descendentes. De Israel. Se você fica sabendo. De uma notícia dessa. O que acontece com você? Quando você está no noticiário. E vem uma notícia de abuso. De roubo. Algo terrível aconteceu. Qual que é a tua reação? Você se incomoda? Você não aceita? Estou olhando para a Dani ali. A Dani é especialista em. Violência doméstica. Se esse povo faz aqui. Isso aqui perto da Dani. Todos se enfureceram. Todos já estavam com ânimo. A flor da pele. Entregar o que fosse preciso. Naquela ocasião. Teria poupado eles. De perdas maiores. Em vez disso. Vieram de suas cidades. E se reuniram em Jibeá. Para lutar contra os israelitas. Ao todo. 26 mil guerreiros. Armados com espadas. Chegaram a Jibeá. Para se juntar. A tropa especial. A tropa especial. De 700 homens. Que viviam ali. Sem os guerreiros de Benjamim. Israel tinha. 400 mil soldados. Habeis. No uso da espada. Esse é o típico exemplo. De que tinha tudo para dar certo. Mas não deu. Sabe aquele tipo de pessoa. Que quando você olha para o contexto dela. Ela tem recursos. Ela tem uma boa estrutura. Ela tem conhecimento. Ela tem experiência. Ela tem know-how. Mas a vida não vai. Em tese. Essa luta. Não era para ter sido uma luta difícil. Eram 400 mil homens. Contra 26 mil homens. Era uma vantagem. Muito maior. Nós não estamos falando de uma pequena vantagem. Nós estamos falando de uma vantagem. Muito, muito grande. 400 mil homens. Contra 26 mil. Antes da batalha. Os israelitas foram a Betel. E perguntaram a Deus. Qual das tribos deve ir primeiro. E atacar o povo de Benjamim. O Senhor respondeu. Judá irá primeiro. Na manhã seguinte. Os israelitas partiram bem cedo. Esses homens começaram bem. Antes da batalha. Eles consultaram ao Senhor. Quando aqui diz. Eles partiram bem cedo. Aqui mostra uma disposição. Física. Muito grande. Porque você pode ter força para orar. Você pode clamar. Mas se você não tiver disposição. Para sair para trabalhar. Se você não tiver disposição. Para caminhar uma milha a mais. Se você não tiver disposição. Para acordar mais cedo. Muitas vezes dormir mais tarde. Se você não tiver disposição. A se movimentar. Esquece as coisas. Não vão acontecer sozinhas. Aqui nós vemos um povo. Com disposição espiritual. E físicas. Eles estavam prontos. Eles tinham essa força. Eles não ficaram parados. Esperando que a mudança caísse do céu. Eles saíram para guerrear. Os guerreiros de Benjamim. Que estavam defendendo a cidade. Saíram. E mataram 22 mil israelitas. No campo de batalha. Naquele dia. Foram derrotados. Imagina o tamanho da frustração. 400 mil homens. Perderam para 26 mil homens. Eu orei. Eu jejuei. Eu tenho estado na casa do Senhor. Eu estou saindo mais cedo. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou caminhando uma milha a mais. E mesmo assim as coisas deram errado. Porquê? Quanto já não se pegaram neste questionamento? Porquê? Senhor eu lutei. Eu jejuei. Eu fiz o propósito. E as coisas não mudaram. Porquê? Senhor eu me posicionei. Eu fiz o que cabia a mim. Eu lutei as minhas batalhas. Eu fui. E mesmo assim deu errado. Porquê? Eu não entendo. Porquê que aconteceu isso Senhor? Porquê as coisas continuam se repetindo? Porquê que eu ainda não prosperei? Porquê eu ainda não venci essa enfermidade? Porquê? Em muitos momentos nós não vamos ter o porquê. Nós não sabemos o porquê. Quando você não sabe o porquê. A resposta é. Continue. Porque o porquê vai ser revelado ao longo da caminhada. Você não pode parar. Mais importante do que o acontecimento. É a resposta. É o posicionamento. Mas os israelitas animaram uns aos outros. Olha porquê que é tão importante. Congregarmos. Estarmos juntos. Porque muitas vezes você vai estar lá fora. Abatido. Desanimado. Chateado. Angustiado. Decepcionado. Sem forças para continuar. Você vai estar lá. Sozinho. Se sentindo fraco. Diante da determinada situação. Mas quando você chega aqui na igreja. É como se você fosse tomado por uma força. Você anima de novo. Você se fortalece. Você cria esperanças. Você tira a força de onde não tem. Para continuar. Esse raciocínio serve tanto para a congregação. Nós juntos. Quanto estar perto das pessoas certas. Tem pessoas que dependendo do que acontece com você. Você não ouve o vai dar certo agora. Vai se levanta. Vamos, 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 vamos. Você vai ouvir assim. Você não quis me escutar. Toma. Sabia que ia dar errado. E aí te coloca ainda mais para baixo. E mais uma vez. Assumiram as suas posições. No mesmo lugar do dia anterior. Eles tinham subido a Betel. E chorado na presença do Senhor. Até a tarde. Haviam perguntado ao Senhor. Devemos lutar novamente contra os nossos parentes de Benjamim. E o Senhor tinha dito. Saiam e lutem contra eles. O Senhor nunca incentiva uma desistência. Vocês recordam daquela passagem? Se o meu justo retroceder. Eu não me agradarei dele. O que o Senhor estava estimulando? Continue. Continue a lutar. Continue a se posicionar. Vai. Lute. Encare. Saíram no dia seguinte. Para lutar novamente contra os homens de Benjamim. Depois que você recebe o ânimo. Depois que você recebe a palavra. Depois que você recebe a motivação. Como que você sai? Você sai pulando. Ah Senhor. Agora vai. Eu não fechei aquele contrato aquele dia. Mas agora vai fechar. Agora eu acredito que as coisas vão dar certo. Quantas e quantas não foram as pessoas. Que saíram dessa forma. Depois de uma derrota. Elas se levantaram. Não, mas dessa vez. O negócio vai dar certo. Eu acredito. E aí? Mas os homens. De Benjamim. Que haviam partido de JBA. Mataram mais. Dezoito mil israelitas. Todos hábeis. No uso da espada. Puxa vida. Tem gente que se levanta na primeira. Tem gente que já na segunda desiste. E aí você começa a questionar até os seus bons hábitos. Eu consultei o senhor. O senhor falou vai. Para isso? Eu continuei insistindo. Acreditando. Para isso? E olha como que são as coisas. A palavra do senhor faz questão de dar esse detalhe. Todos hábeis no uso da espada. Porque normalmente o raciocínio. Natural. O racional. Ele começa a querer falar mais alto. E aí o pensamento é. Ou aquele povo é muito burro. Ou eles são muito fracos. Eles são muito fracos. O que está acontecendo? Esse povo não tem condição. Como assim? E a baixa. Já estava em 40 mil homens. Aqui o senhor faz questão de dizer. Eram todos hábeis. Na espada. No uso da espada. Eram homens preparados. Inexperientes. E perdendo. Aqui parecia ser um ponto final. Mas eles continuaram. Eles continuaram lutando. Eles continuaram acreditando. Tirando forças de onde não tinham. Então. Preste bastante atenção. Então. Todos os israelitas subiram a Betel. Choraram na presença do senhor. E jejuaram até a tarde. Também apresentaram ao senhor. Holocaustos e ofertas de paz. Percebam que eles já não fizeram a mesma coisa que das últimas vezes. Eles já foram. Jejuaram. Apresentaram as suas ofertas. Foi um posicionamento completamente diferente. Um rapaz. Alguns dias atrás. Ele me procurou. Pedindo orientação a respeito de algo. Ele dizia que ele queria mais. Não no que diz respeito. A bens materiais. Questões externas. Ele queria mais do senhor. Mais comunhão. E uma palavra que nunca sai da minha cabeça. É Marcos 10. A história do cego Bartimeu. Bartimeu começou a gritar. Jesus pediu de Davi. Tem misericórdia de mim. O senhor não respondeu. É loucura. Eu querer gritar na mesma altura. Acreditando que ele vai ouvir dessa vez. O que que ele fez? Gritou ainda mais. Sabe quando você vai na casa de alguém. Você tem que. Falar com a pessoa. Mas não tem campainha. O que que você faz? Aí você é educado. Na segunda vez você faz. Na terceira vez. É instintivo. O que que você faz? Bate com mais. O que que aqueles homens estavam fazendo espiritualmente falando? Batendo com mais. Quem aqui gosta de picles? Eu também não gosto. É porque eu lembrei do que vem no vidrinho. Mulheres, vocês são fortes, tá? É só o exemplo que eu vou falar. Quando você tenta abrir. Mas está muito bem lacrado. E você não consegue. O que que vocês fazem, mulheres? Eu quebro o vidro. Não, tô brincando. Você entrega pra quem? Por quê? Mais força. Porque colocar a mesma força numa determinada situação. Acreditando que é o suficiente pra abrir. É loucura. E olha o que a gente tenta, hein? Bota o paninho lá por cima. Mas tem hora que não dá. O que eles estavam fazendo é colocando ainda mais força. Eles estavam entrando de uma forma diferente. Eles estavam rompendo, saindo da mesma medida. Todas as vezes eles foram, vamos colocar dessa forma. Até o Senhor, congregar com o Senhor. Foram para a igreja. Chega um momento que só está. Pode produzir alguma coisa que você está no meio. Está recebendo um são. Mas chega uma hora que não dá. Chega uma hora que você vai ter que entregar mais. Quando aqui diz jejum e ofertas. Está falando de renúncia e entregas. Chega um momento que você vai ter que renunciar mais. E entregar mais. Chega um momento que você vai ter que colocar mais força. Os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor. Naqueles dias a arca da aliança de Deus estava em Betel. Eles perguntaram ao Senhor. Devemos lutar novamente contra os nossos parentes de Benjamim? Ou devemos parar? O Senhor disse. Repita comigo por favor. Vão. Mais forte. Vão. Amanhã. Eu os entregarei. Em suas mãos. Se coloquem de pé todos por favor. O Senhor nunca te incentivará. Vão. Nunca. Aqui o Senhor estava falando claramente. Vão. Continuem. Continuem a bater nessa tecla. Continuem lutando. Não desistam. Avançaram contra os guerreiros de Benjamim. No terceiro dia. E tomaram suas posições nos mesmos lugares de antes. Permanecer no mesmo lugar de antes. Depois de duas derrotas é muito desafiador. Você pensa em abandonar no mesmo instante. Era o mesmo lugar de antes. Mas era um outro espírito. Era o mesmo lugar de antes. Mas um outro posicionamento. Era o mesmo lugar de antes. Mas um outro plantio. Era o mesmo lugar de antes. E uma outra entrega. Então no mesmo lugar em que eu estou hoje. Na mesma empresa. No mesmo casamento. Se eu bater com mais força. Lutar de uma forma diferente. Eu posso alcançar um resultado completamente diferente. Como antes. Começaram a matar os israelitas. De novo. De novo. A Bíblia não diz que o final das coisas é muito melhor que o início? Às vezes você pode ter começado o seu ano. E o seu ano. Ele não foi muito diferente do que foi o ano passado. O começo pode estar parecido. O salário pode estar parecido. Os resultados podem estar parecidos. Mas isso não quer dizer que você vai terminar da mesma forma. Não quer dizer que você vai terminar do mesmo jeito. Começou. Parecia que eles iriam viver um pouco mais do mesmo. Mas eles não viveram a mesma história. É triste quando você está enfermo. Você passa por um tratamento. E aí você volta a fazer um novo exame. E o que você ouve é. Infelizmente não mudou nada. E aí você passa pelo mesmo tratamento. Pior do que ouvir que não mudou nada. É você ouvir. Caramba. O teu quadro piorou. É desanimador. É desanimador. É frustrante. É doloroso. É chato. Incomoda. Eu saí. Eu dou o meu melhor. Eu planto. Eu vou. Eu vou. E eu começo a perder mais um pouco. E eu começo a perder mais um pouco. Mas você tem que tirar a força de onde não tem. Você tem que continuar. Você tem que insistir. Porque pode parecer. Igual a antes. Mas não será. Eu acredito nisso. Cerca de 30 israelitas. Morreram nos campos abertos. Ao longo da estrada que vai de Betel. E da estrada que leva de volta a Gibeá. Os guerreiros de Benjamim. Gritaram. Derrotamos vocês como antes. Gente, tem hora que o problema parece que ele começa a zombar da tua cara. Tem hora que parece que a situação ela começa a zombar de você. Aí você vai se sentindo acuado. Vai se sentindo acuado. Desanimado. Você vai murchando. Quando na verdade você tem que crescer. Em cima da situação. Diga isso ao mundo espiritual. Dessa vez não será como antes. Mais forte. Dessa vez não será como antes. Eu não serei derrotado como antes. Eu não vou fracassar como antes. Mas os israelitas já haviam planejado fugir. Para que os homens de Benjamim os perseguissem pelas estradas. E fossem atraídos para longe da cidade. Dez mil soldados da tropa especial de Israel avançaram contra a Jibéa. A luta foi tão intensa. Que Benjamim não percebeu a calamidade que estava por vir. O Senhor ajudou Israel a derrotar Benjamim. E naquele dia. Os israelitas mataram 25.100 homens. Eles tinham quantos homens à disposição? 26.000. Não tinha sobrado quase nada. Perceba que com muito menos. Com uma entrega maior. Porque eles saíram com 10.000 homens dessa vez. Eles alcançaram o sucesso. Eles tinham vivido uma derrota. Dois dias atrás. No dia anterior eles tinham sido derrotados. Mas naquele dia eles estavam tendo um grande sucesso. Naquele dia eles estavam vivendo uma realidade completamente diferente. Tudo estava sendo mudado. Os israelitas mataram 25.100 guerreiros de Benjamim. Todos hábeis no uso da espada. Então os homens de Benjamim viram que estavam derrotados. Feche os seus olhos por favor. Fracasso ontem. Sucesso hoje. Envergonhados ontem. Justificados hoje. Humilhados ontem. Alcançando uma grande vitória hoje. Quando parecia que eles seriam derrotados mais uma vez. O Senhor agiu em favor deles. E aquela vez foi diferente de todas as demais. O resultado daquela batalha foi completamente diferente. O que eles viveram naquela oportunidade. Foi algo completamente diferente. Das oportunidades anteriores. Ontem derrotados. Hoje vitoriosos. O fracasso de ontem. Se transformou no sucesso de hoje. Porque eles creram. Que ainda poderiam vencer. Você tem que crer. Que ainda é possível vencer. Você precisa crer. Que ainda é possível prosperar. Você precisa crer. Que ainda é possível. Gerar os seus sonhos e projetos. Você precisa crer. Que ainda é possível ser curado. Não coloque um ponto final. Aonde o Senhor. Ele vai revelar. Uma glória maior. Não coloque um ponto final. Aonde não terminou. Aqueles discípulos. Já estavam mandando. Todo aquele povo ir embora. Mas o Senhor disse. Eles não precisam ir. Porque ainda não acabou. Não acabou. Preste bastante atenção. Não acabou. O Senhor tem um milagre muito maior. A fazer na tua vida. Ele tem entregas. Muito maiores. Ele vai realizar algo incrível. O maior milagre. Ainda vai acontecer. Você não vai terminar dessa forma. Não vai terminar desse jeito. Não acredite que terminou. Porque Deus. Ele não quer despedir você. De maus vazias. Ele não quer que você volte para casa. Da mesma forma. Ou você luta. Ou se entrega. Qual é a sua escolha? Você tem que lutar. Você tem que acreditar. Pode parecer. O mesmo resultado. Parece que vai terminar. Da mesma forma. Mas Deus não vai permitir. Que termine da mesma forma. Ele não vai permitir. Que você seja humilhado. Mais uma vez. Ele não vai permitir. Que você volte. Para a mesma realidade. Não. Ele quer mudar a tua história. Então apresente a Ele. A tua vida. Qual é a batalha. Que você tem tudo para vencer. Mas até o momento. Você não venceu. Qual é a luta. Que você tem enfrentado. Que você tinha tudo. Conhecimento. Habilidades. Você tinha tudo a teu favor. Mas você ainda não conseguiu vencer. Deus Ele quer te levantar. Ele quer mudar a tua história. Ele quer curar o teu destino. Ele não tem enfermidade. Dor. Vergonha. Ele não tem dívidas. Humilhação. Ele não tem tristeza. Angústia. Depressão. Ele não tem fracasso. Ele não tem zombaria dos inimigos. Ele quer te levantar. Ele quer te justificar. Seja tomado pelo mesmo Espírito. Que tomou a vida de José. Quando Ele disse. Certamente o Senhor virá. Em auxílio de vocês. Certamente Ele virá. Em auxílio do teu casamento. Certamente Ele virá. Em auxílio dos teus filhos. Certamente Ele virá. Em auxílio dos teus sonhos. Certamente Ele virá. Em auxílio da tua empresa. Certamente Ele virá. E Ele fará uma grande obra. Você não vai perder essa guerra. Você vai ser justificado. Você vai terminar. De uma forma completamente diferente. Deus Ele quer te levantar. Ele quer te favorecer. Essa é uma palavra que eu apresento para mim. Eu digo para mim todas as vezes. Pode não ter dado certo antes. Mas agora vai dar certo. Você só não pode se entregar. Não importa quantas vezes você caiu. Deus te levanta. Para que você nunca mais caia. Ele não tem mais da mesma derrota para você. Ele tem uma vitória nova. Ele não tem mais da mesma humilhação para você. Ele tem um favor novo. Ele não tem um pouco mais. Das mesmas tristezas. Um pouco mais das mesmas lágrimas. Ele tem algo completamente diferente. Ele quer fazer uma coisa nova. Ele quer fazer uma coisa nova. Aqueles homens tiveram a disposição para aclamar. Eles tiveram a disposição para orar. Eles jejuaram. Eles lutaram. Eles começaram tendo pequenas baixas. Você pode ter tido um ano. Que até agora. Só apresentou prejuízos para você. Você pode ter vivido um ano. Que até agora. Você só teve baixas. Você não viveu o esperado. Você não alcançou. Os seus objetivos. Mas dessa vez. Vai acontecer. Porque o Senhor. Ele não pode negar a sua palavra. Todo aquele que pede. Recebe. O que busca. Encontra. E você vai continuar a bater. Mas bata com mais força. E Ele vai te responder. Ele vai mudar a tua história. Ele vai transformar a tua vida. Esse cenário de dor. De tristeza. Esse cenário de choro. Vai se transformar. Num cenário de grande alegria. Obreiros. Vão até as pessoas. E concordem com as vitórias delas. E faça essa declaração. Sobre a vida dela. Sem parar. Dessa vez. Não será como antes. Dessa vez. A história não vai se repetir. Dessa vez. O seu choro não vai se repetir. Dessa vez. As frustrações. Não vão te tomar. Dessa vez. Você não vai sofrer. Nenhum tipo de decepção. E declara. Profetiza sobre a vida dela. Fala. A história não vai continuar a mesma. O padrão não vai continuar o mesmo. Senhor. Vai passando com teu sangue. Senhor. Vai passando com teu sangue. Do alto da cabeça. A planta dos pés. Senhor. Se porventura. Existe algum tipo de enfermidade. O espírito de enfermidade. Agindo na vida dessa pessoa. Se porventura. Existe uma afronta. A saúde dela. Eu não sei quando esse mal entrou. Mas eu sei que ele vai sair agora. Eu estou ordenando. Sai agora. Espírito de enfermidade. Enfermidade. Não importa qual é o teu tamanho. Enfermidade. Não importa qual é a tua idade. Não importa quanto tempo você está aí. Esse não é um pedido. Essa é uma ordem. Vai desalojando agora. Vai desalojando agora. Vai desalojando agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem. Vai desalojando agora. Se existe uma porta de entrada. Existe uma porta de saída. Enfermidade. Você vai sair. Enfermidade. Você vai sair. Enfermidade. Você que tem tirado momentos da vida dela. Enfermidade. Você que tem roubado recursos dela. Enfermidade. Você que tem roubado a alegria dela. Eu ordeno caia por terra agora. No corpo dela você não toca mais. Você não tem influência. Não tem autonomia. Não tem autoridade. Você não tem poder sobre a vida dela. Eu dou uma ordem. Sejam curados agora. Sejam curados agora. Sejam curados agora. Recebam essa unção de cura. Sejam curados da enfermidade do corpo. Da alma. Do espírito. Eu ordeno enfermidade. Desapareça. Enfermidade. Seque. Você não vai prevalecer. Eu oro Senhor. Por aqueles que estão passando. Por um problema. Uma crise financeira. Uma crise profissional. Meu Deus. A empresa. Ela tem tudo pra ir. A empresa. Ela tem tempo de mercado. Meu Deus. O dono. Os funcionários. São habilidosos. São capazes. Mas existe algum tipo. De influência maligna. Que seca aquela empresa. Que amarra aquela empresa. Que trava aquela empresa. E ela está esgotando. Pouco a pouco. Essa empresa. Ela não vai falir. Ela não vai ser fechada. Ela não vai terminar o mês no vermelho. Nem mais um dia sequer. Todo espírito de pobreza. Espírito de escassez. Eu dou uma ordem. Vai desalojando agora. Vai desalojando agora. Tudo mal. Que ele espera até o último minuto. Quando o contrato. Já está perto de ser assinado. E essa influência. Entra nos clientes. Toma os pensamentos dos clientes. E muitas vezes. Fazem com que eles deem pra trás. Isso vai parar a partir de agora. Isso vai parar a partir de agora. A mulher do fluxo de sangue. Ela perdeu tudo. Por conta daquele problema. Existe uma influência. Se porventura. Ela está agindo. Lá na empresa. Eu dou uma ordem. Desaloje agora. Desapareça agora. É a última vez que você toca na vida dela. É a última vez. Que você tem autonomia. Tem poder. É a última vez. Que você vai afetar os passos. É a última vez. Que você vai envergonhar. É a última vez. Que você vai zombar. Da vida dela. Problema. Você não zomba mais. Problema. Você não zomba mais. Problema. Você não zomba mais. Eu dou uma ordem. Vai saindo agora. Sai agora. Sai agora. De uma vez por todas. Senhor eu oro. Eu apresento a família do teu povo. Essa família que está um caos. Meu Deus. É divisão atrás de divisão. É vergonha atrás de vergonha. É um verdadeiro inferno dentro de casa. As crises não param. As discussões não param. Os confrontos não param. A falta de respeito não para. Se existe porventura. Algum tipo de obra maligna. Agindo nesse ambiente. Você vai sair agora. Você vai sair agora. Nós estamos aqui para colocar um ponto final. E vencer essa batalha. Em definitivo. Em nome de Jesus. Olhe para cá um instante. Por favor. A mulher do fluxo de sangue. Ela foi curada. Depois de doze anos. Mais incrível para mim. Do que o milagre que ela recebeu. Foi ela continuar. Acreditando que depois de doze anos. Era possível. Esse para mim foi o maior milagre. Imagine aquela mulher. A cada novo médico que ela tinha contato. E o médico vinha. Faça isso, isso, isso. Ela fazia. E dava errado. Faça dessa forma. Dessa forma. Dessa forma. Ela fazia. E dava errado. Um dia ela foi derrotada. Esse um dia se transformou em uma semana. Essa uma semana virou um ano. Quatro anos. Seis anos. Dez anos. Mas chegou o dia da vitória dela. Sabe aquilo que te motivou no começo? É o que tem que te motivar até o final. Porque Jesus poderia ter passado por ela. E ela ter pensado assim. Tentei doze anos. Por que agora? Porque agora era o momento. Aquele era o momento certo. Diga isso. Este é o meu momento. Este é o meu momento. Certo. Hoje é o dia da vitória. Se recordam da passagem do paralítico do tanque de Betesda? Lá diz que. Cada vez que ele tentava. Alguém passava na frente dele. Imagina que frustrante. Imagine o que é você. Presta bastante atenção. Você não pode perder. Mas sabe uma coisa que. Às vezes cansa o teu corpo. Mesmo cansado. Você não pode perder. O foco. Sabe quando você fica focado demais em algo? Aquilo exige de você. Da tua mente. Do teu espírito. Eu imagino que aquele paralítico. Ficava exatamente assim. Focado. Só esperando. Sabe aquele foco que é tão grande. Que se alguém ameaça. E brinca com ele. Olha as águas. E ele tenta sair. Mas. Era só uma brincadeira. Mas é. É aquela vontade. É aquele desejo. Aí você cria expectativa. Em cima de algo. É agora que eu vou ser escolhido. Lá na minha empresa. É agora que finalmente. O meu projeto vai ser aceito. É agora que finalmente. Vai sair do papel. É agora finalmente. Que eu vou ser contratado. E você acha que o agora está chegando. E dá errado por 38 anos. Lá diz. Que todas as vezes que ele tentava. Alguém passava a frente. Chegou o momento que ele parou. Ele parou de tentar. E começou a esperar que pessoas. Levassem ele ao tanque. E olha o que é mais lindo. No mesmo lugar. Aonde ele esperava ser curado. De fato ele foi. Não da forma que ele esperava. Que fosse acontecer. Você pode ser abençoado. No mesmo lugar que você tem esperado. Mas talvez. Não da forma que você espera. Não por intermédio das pessoas. Que você está esperando. O próprio Senhor. Vai criar um outro meio. E vai acontecer. Chegou o dia da vitória. Daquele homem. Eu poderia usar como exemplo. Abraão e Sara. 75 anos. 75 anos tentando. 75 anos lutando. E nada. E sabe porquê. Me impacta tanto. A história de Abraão e Sara. Lá não diz que o corpo deles. Já estavam amortecidos. Em outras palavras. Sem vigor. Sem energia. Sem aquela disposição. Sabe o que é você? Dar tudo de si em um projeto. Dar tudo de si em algo. Você sabe o preço que você tem pagado. Você sabe quantas noites você ficou sem dormir. Você sabe o quanto de si. Você deu por aquilo. Você gastou tempo. Você deu tudo aquilo que você tinha e não tinha. Até ficar sem energia. E não dar certo. Foi o que aconteceu com eles. E mesmo quando acaba isso. Se o Senhor disser assim. Não acabou. Ele vai fazer. Vamos colocar dessa forma. 99 anos lá. De. Resultados negativos. Vou parafrasear. E aí ela vai lá com o teste de gravidez. E descobre que está grávida. Que coisa incrível. Você sabe o quanto de si você deu por aquilo que você tem lutado. Você sabe o quanto você tem lutado pelos seus sonhos e projetos. Você sabe o quanto você tem lutado. Talvez por um familiar. Que não tem nem a disposição que você tem para lutar. Então acaba que você está lutando para você e para ele. Para você e para ele. Tem pessoas aqui. Que eu não tenho a menor dúvida. Que estão lutando por uma casa. Você é a única pessoa disposta a se empenhar. Você é a única pessoa disposta a dar tudo de si. Com Deus não existe viagem perdida. Ele foi até sair tudo. E aí o Senhor anuncia. Você será pai de muitas multidões. Pai de muitas nações. Antes de nós encerrarmos. Eu gostaria que você estendesse as mãos para o lugar. Onde você precisa de definições. De vitórias. E você começa a se declarar sobre este lugar. Ainda não acabou. Um grande milagre. Um milagre maior vai ser revelado. Uma glória maior. Uma glória nova. Vai ser revelada neste lugar. Eu posso não ter alcançado. Os resultados que eu desejava. Até o presente momento. Mas neste lugar. Eu vou me alegrar como nunca. Neste lugar. Eu vou prosperar como nunca. Neste lugar. Eu serei curado. Vai existir uma diferença. Pode não ter acontecido antes. Mas eu acredito. Que eu estou debaixo de uma unção. Que vai me permitir ter êxito. Em absolutamente tudo. Neste mesmo lugar. Assumindo a mesma posição. Eu estou com um espírito diferente. Por isso eu tenho a certeza. Que o meu resultado será diferente. Eu. O teu nome. Vai ser glorificado neste lugar. Eu vou justificar. Eu vou ser justificado neste lugar. Eu vou ser abençoado. De todas as formas possíveis. Neste lugar. Senhor. Eu oro por essas pessoas. Eu peço. Envie os teus anjos. Meu Deus. Em cada um desses endereços. Eu profetizo pela fé. Senhor. Aonde elas choraram tantas vezes. Elas vão alcançar uma grande vitória. Aonde elas perderam as batalhas. Elas vão alcançar. Meu Deus. Um sucesso. Fora do comum. Fora do normal. A derrota de ontem. Vai se transformar. No sucesso de hoje. A vergonha de ontem. Vai se transformar. Na realização de hoje. A dor de ontem. Vai se transformar. Na paz. No crescimento de hoje. Eu declaro pela fé. Em nome de Jesus. Volte a sua posição original. Levante as suas mãos. Senhor. Eu oro por cada uma dessas pessoas. Meu Deus. Assim como esse povo. Eles lutaram. Eles buscaram. Perderam. Continuaram lutando. Buscando. Perderam. Continuaram lutando. Buscando. Se entregaram. De uma forma diferente. E alcançaram uma grande vitória. O mesmo vai acontecer. Na vida de cada uma das pessoas. Que aqui estão. Meu Deus. Eles virem até a igreja hoje. Não é uma viagem perdida. Eles vão sair. Com aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Os discípulos até falaram. De mandar a multidão embora. Mas o Senhor não permitiu. Porque ainda não tinha acabado. Eu acredito. Que o Senhor tem muito mais. Para este dia. O Senhor tem muito mais. Ainda para este ano. O Senhor tem muito mais. Para as empresas. Para as famílias. O Senhor vai fazer uma grande obra. Eu abençoo a obra das Tuas mãos. Eu abençoo a Tua vida. Eu profetizo. Você colherá grandes e grandes frutos. Você vai ser favorecido. E até aquela batalha. Que tinha tudo para você. Ser derrotado mais uma vez. Dessa vez será diferente. Eu profetizo pela fé. Dessa vez será diferente. Dessa vez será diferente. Dessa vez será diferente. Você será honrado. Justificado. De todas as formas possíveis. Eu abençoo a obra das Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Repita comigo. Eu concordo. Com essa oração. Ligo aqui na terra. Para ser ligada nos céus. em nome do Senhor Jesus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto